Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cúpula do PSDB diz que a ala de Aécio está isolada e Dória terá protagonismo. A cúpula do PSDB adiou para o próximo dia 2 de junho a reunião decisiva da executiva que deve sacramentar o apoio da sigla à pré-candidatura presidencial da senadora Simone Tebet, MEB, mas a avaliação no partido é que o grupo contrário à aliança está isolado. Após anunciar nesta segunda-feira, 23, que desistiu da pré-candidatura, o ex-governador João Dória, PSDB, terá um peso decisivo no debate interno. O gesto de Dória deu a ele maior autoridade política e moral, e sua opinião neste momento passa a ter maior poder dentro do PSDB, disse ao Estadão o presidente nacional do partido, Bruno Araújo. A tese de que o PSDB deve ter candidatura própria com outro nome na disputa, o ex-governador Eduardo Leite, RS, ou o senador Tasso Gereissat, C, é defendida pelo deputado Aécio Neves, MG, e seus aliados, como o deputado Paulo Abeiaquel, MG, e o ex-senador José Aníbal. Mas, de acordo com Araújo, esse tema já foi debatido pela executiva tucana, que deliberou em duas oportunidades pela proposta de seguir na aliança com o MEB. Isso não impede, porém, que seja novamente colocada em pauta no próximo encontro. O PSDB optou por adiar a reunião da executiva, para aguardar um posicionamento mais contundente do MEB, de que Simone Tebet terá legenda para disputar o Palácio do Planalto. A cúpula MDBista se reúne na tarde desta terça-feira, 24, para tratar do tema. Financiamento em outra frente Os deputados Beto Pereira e Adolfo Viana, e os senadores Alci Lucas, vão iniciar os debates com o MEB sobre plano de governo e palanques regionais. O PSDB colocou como prioridade que o MEB apoie o nome tucano na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, e espera palanque do partido também em Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Na quesito finanças, os tucanos admitem apoiar financeiramente a candidatura de Simone Tebet, caso indiquem o vice na chapa, mas consideram que a responsabilidade de financiar a campanha é do MEB.